Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro O Reino de Zalha, da Luli Trigo, vamos lá? Bom gente, hoje a gente vai falar então de um livro nacional que eu li agora no mês de janeiro, mas antes de falarmos sobre ele, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam todos muito bem-vindos, cliquem no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as minhas novidades, se vocês gostam de vídeos de resenha, tá? Colaborem aí com as resenhas, porque ajuda muito, deixe seu like que vai me ajudar muito a entregar para cada vez mais e mais pessoas, e se você for comprar este livro, ou qualquer outro livro do mundo, qualquer outra coisa, usem os links da Amazon que eu sempre deixo aqui embaixo no box de descrições, e se vocês usarem ele, vocês vão estar me ajudando muito, tá? Então vamos falar do livro que é o que interessa. Gente, tem aqui em mãos um livro que foi lançado pela editora seguinte da autora Luli Trigo, uma autora nacional, que eu adorei conhecer a escrita, é um livro super jovenzinho, então se você está procurando um livro jovenzinho para relaxar, ou se você é jovenzinho, está procurando alguma coisa para ler, por onde começar a ler, pode pegar esse livro aqui que você vai gostar. Se você gosta de O Diário da Princesa, você vai adorar esse livro. A gente viu com a história da Zalia, então a Zalia, ela é filha do rei de Gaudinópolis, só que ela não está, ela não vai herdar a coroa ali, porque ela tem um irmão mais velho, e ele é o herdeiro, então, do trono, digamos assim, tá? Então a Zalia vive sua vida normalmente, ela estuda lá no internato, ela não quer ficar muito perto daquela vida. A mãe dela optou, né, que ela não viva perto daquela vida de rei, onde as pessoas ficam em cima dela o tempo todo, olhando as atitudes dela e julgando ela e tudo mais. Então a mãe dela manda ela para o internato e ela vive nesse internato, ela está para se formar ali, vivendo sua vida relativamente feliz. Ela não tem uma proximidade muito grande com o seu pai, o rei, porque ele é um tanto quanto carrasco. Inclusive a Lully faz uma observação aqui na introdução sobre o pai dela também, a gente passa a entender um pouquinho, né, o que a Zalia passa a ela, pelo fato do que a Lully conta para a gente no começo do livro. Mas, gente, então basicamente ela vai estar no seu internato e vai acontecer uma coisa, eu não vou falar o quê, porque senão não é perto da graça, mas vai acontecer uma coisa que ela vai se ver na obrigação, então, de voltar para a Gaudinópolis, voltar para o reino ali do pai dela e ter que assumir algumas coisas, tá? E para isso ela vai ter que mudar muitas coisas, ela vai ter que refletir sobre muitas coisas, aceitar muitas coisas. E a Zalia é um tanto quanto, assim, teimosa, a gente pode dizer, tá? Ela é uma protagonista que ela é teimosa para o lado bom da coisa, não vou falar que é para o lado ruim, porque ela faz muitas coisas boas, mas isso às vezes dificulta a relação principalmente com o seu pai, tá? A Zalia, ela tinha um amorzinho lá, quando ela era mais jovem, né? Antes dela ir para esse internato, ela tinha um amorzinho, ela acabou tendo que se separar dele por algumas coisas que aconteceram, ela se sente enganada, ela se sente, enfim, abandonada, né? Mas ela não conseguiu seguir em frente por conta disso, desse relacionamento que ela teve que acabou ficando em aberto, então, quando ela volta ali, mais uma questão que ela vai ter que lidar, essa questão desse relacionamento dela e também a questão de todo o reinado, que ela vai ter que meio que tomar frente de algumas coisas, tá? A Zalia, ela vai começar a investigar algumas coisas também por trás das coisas aqui, o que eu achei mais legal, porque ela é super... Ela é uma adolescente super destemida, tá, gente? A gente às vezes para para pensar, tipo, até parece que ia ser assim, até parece, 17 anos que ia ser assim. Só que assim, gente, ela tem uma coisa a favor dela, eu tô falando muita coisa nesse vídeo, né? Enfim, mas ela tem uma coisa, não tem o que eu falar, porque se eu falar a coisa que é, aí, enfim, é uma coisa a favor dela. E aí ela vai usar isso a favor dela para poder conseguir o que ela quer, tanto para o bom, não vou falar coisas por rir, porque ao meu ponto de vista não é nada ruim aqui o que acontece. E, gente, assim, eu não posso contar muito mais, tá? É um livro super clichêzinho, mas a gente fica, assim, à vontade lendo, ele traz uma coisa gostosa quando você tá lendo, sabe? É um livro, assim, que... Ai, como que eu explico para vocês? Você, quem assistiu o Diário da Princesa vai saber, vai ver que a Mia Termópolis lá, ela tem a vida dela normal e ela vai descobrir que ela é princesa. Só que aqui a nossa, a Zayla já sabe que é princesa. Só que ela não saber que ela tem que tomar algumas atitudes e decisões da mesma forma que acontece lá no filme da Mia. Então, a gente começa a ver esse procedimento dela, sabe? Isso, essa evolução que ela vai ter, tanto, né, tem que ter uma evolução mental, digamos assim, porque ela vai ter que abrir mão das coisas da vida dela de jovem, de aproveitar a vida, de sair e disso, aquilo, para ter que cuidar de uma coisa, de um país, de um reinado, né? Então, a gente fica, meu Deus, responsabilidade é grande. E ela vai abraçar a causa sem medo. Vão ter muitas surpresas aqui. Existem alguns plotzinhos que a gente vai ficar... Oh, eita, não esperava, eita, não esperava para um livro mais jovenzinho, tá? Mas isso não impede você de ler, porque não é nada, tipo, muito forte, tá? São uns plotzinhos, assim, da realidade dela e da vida dela, sobre traições de, às vezes, pessoas próximas a ela, né? Enfim, tem tudo isso que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás com todo mundo, né? Porque todo mundo quer aquele poder, todo mundo quer, enfim, estar no trono, todo mundo quer tirar alguma vantagem disso. Isso acontece na vida, como acontece também dentro do livro, dentro do mundo que eles vivem. E foi uma experiência muito legal, gente, sabe? Não foi, assim, aquele melhor livro do ano para mim, mas foi um livro que, assim, para o momento que eu estou, para o livro que eu tinha lido antes, foi um livro, assim, que fluiu bem, que trouxe coisas boas para mim. Eu gostei muito da protagonista, eu achei ela super batalhadora, guerreira, super, assim, para frente, no sentido de... Como que eu posso dizer? Querer fazer o bem, querer mudar as coisas para o bem, acabar com a corrupção, acabar com as coisas ruins, sabe? A gente não vê muito isso, as pessoas normalmente, né? A gente fala, ah, esse aqui, ele era... Ele era bom, assim, antes de entrar para a política. Entrou para a política e virou corrupto. Porque, normalmente, é o que acontece quando você entra em uma corda das pessoas do mesmo tipo, sabe? Então, a gente vê que aqui ela quer ser a diferença. Ela podia se beneficiar de muita coisa ali, por estar com o cargo que ela está, ter o que ela tem, tipo, ah, então, já que eu estou aqui mesmo, né? Isso aqui é o que a maioria dos políticos fazem. Ela usa isso a favor dela para fazer a diferença. Eu achei isso incrível nesse livro, é maravilhoso. Como eu já falei no começo do vídeo, indico para você que tem 12, 10 ali, está começando no mundo da leitura, está querendo achar um livro para você, que seja gostosinho, que não tenha nada muito assim, né? Que vai te traumatizar como leitor. Indico super para você. É uma leitura nacional que eu fiz no começo do ano agora. Já estou super, assim, com o coração quentinho. A gente tem que dar mais, né, mais holofotes para a literatura nacional. E a gente sabe que tem muitas pessoas maravilhosas, com muitos palhentos, que trazem leituras muito gostosas, maravilhosas, perfeitas para a nossa vida. E que, provavelmente, a gente vai levar por um tempo ali no nosso coração. Então, super indico, leiam. Depois, se você já leu, conta aí para mim o que você achou. Vamos conversar. Porque eu adoro bater papo sobre isso que a gente ama, qualquer um dos livros, né? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Deixa aquele like se você gostou. E nós vamos, então, nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.